Um bebê que já havia nascido sem vida lá em Ribeiro Gonçalves foi enterrado pelos familiares. Mas eles descobriram que o corpo dessa criança não estava no caixão, gente. Tá aí as imagens, os detalhes. A gente acompanha a partir de agora com o nosso repórter, o Danilo Eliezer, que já está posicionado lá em Picos. Ele cobre a região como um todo e tem uns detalhes pra gente. Ô Danilo, vem aqui pro telão do Balanço Geral Manhã, Vem pra cá, vem pra cá. Quais são os detalhes a respeito desse caso? O que você tem de informações pra gente? Bom dia! Oi, Tracy. Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Balanço Geral. Um caso, Tracy, que mexe muito com a população em geral, né? Esse caso aconteceu aqui no sul do Piauí, mais precisamente no município de Ribeiro Gonçalves. E o caso teve início na sexta-feira. Uma mãe deu entrada no hospital regional de Floriano, em parto, né? Ela deu a luz ao filho e aí o filho nasceu morto. A mulher ainda continua internada lá no hospital. Ela permaneceu internada até o domingo. E a família se reuniu com a prefeitura municipal lá de Ribeiro Gonçalves, que era de onde essa mãe era natural. E fizeram todo o translado e também o enterro desse bebê que já havia nascido morto. Só que o que acontece? Poucos dias depois, três dias depois, a família recebeu uma ligação do hospital regional de Floriano, informando que o corpo do bebê ainda estava lá, mesmo após o enterro do bebê, ou seja, o caixão tinha sido enterrado vazio. Rapidamente, eles recorreram até a polícia civil do município de Ribeiro Gonçalves para que eles pudessem analisar toda essa situação. Certamente, a família ficou muito abalada com todo esse ocorrido. E a polícia, então, foi até o cemitério e ajudou a fazer essa retirada do caixão que havia sido enterrado vazio. Eles realmente constataram que o caixão estava vazio, como é possível ver nas imagens que foram gravadas por populares que estavam no local, assim como pela polícia também, que foi até o local. E aí, eles estão agora adotando os procedimentos cabíveis aí diante de toda essa situação. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre o caso é o delegado Marcos Alain que está à frente das investigações sobre tudo isso. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse assunto. A delegacia de polícia civil foi acionada por uma família de Ribeiro Gonçalves, que revelou que fez o enterro de um bebê natimorto. Porém, eles receberam a ligação do necrotério do hospital da maternidade de Floriano, informando que o corpo da criança ainda estava aguardando a retirada. A polícia, de imediato, foi ao cemitério e, de posse da informação, a polícia foi até o cemitério e, na exumação, pôde verificar que o caixão estava vazio. Houve um equívoco por parte do hospital. Bom, Tracy, e o hospital regional de Floriano, ele emitiu uma nota de esclarecimento sobre esse caso, informando que a funerária é que ficou responsável aí pelo translado e também pelo enterro deste bebê. Eu vou ler aqui agora a nota de esclarecimento que o hospital enviou para a nossa equipe. Bom, a nota diz o seguinte. O Hospital Regional Tibério Nunes esclarece que o serviço de transferência de corpos para as urnas funerárias é de responsabilidade das funerárias e prestadores de serviço contratados pela família. Essa unidade de saúde esclarece ainda que, assim que detectou a falha no serviço que fora enviado pela Prefeitura de Ribeiro Gonçalves para a execução da transferência do Nath morto para a urna, bem como o transporte do mesmo para a execução do funeral, contactou a família e providenciou todo o suporte para que a mesma pudesse receber o corpo de forma adequada e realizar o funeral. Bom, Tracy, e certamente a família agora segue muito abalada com tudo isso, principalmente a mãe desse bebê, que além de perder o bebê, ainda teve mais esse trauma aí. E assim, o que a gente sabe é que ninguém vai sair preso diante dessa situação porque o caso não se enquadra como um crime, visto que foi apenas um equívoco no microtério lá do Hospital Regional de Floriano. Mas a família pode e deve receber indenização por danos morais e por danos materiais. A gente segue acompanhando as informações sobre esse caso e qualquer novidade, Tracy, eu trago aqui para vocês ao longo da nossa programação. Mas agora eu volto com você aí no estúdio, Tracy. Obrigada, viu, Danilo? Com certeza cabe uma indenização por danos morais. É um sofrimento já tão grande e ainda mais isso, gente. Realmente é algo surreal. Obrigada pelas informações. Danilo, qualquer novidade você tem prioridade aqui dentro do nosso Beijo de Manhã.